Hoje eu vou dar pra você duas dicas de cultivo outdoor imperdíveis Salve, salve, mano! Tudo na paz com você? Jean aqui, fundador da Unicana e também da plantandobem.com.br Mano, a parada é o seguinte, eu estou aqui gravando um novo módulo aqui pro meu novo curso, o programa FRE, que está bombando, a comunidade está efervescente, inclusive muita gente ficou de fora do preço promocional, mas mano, o negócio é o seguinte, eu estava aqui gravando um módulo sobre como cultivar outdoor e eu resolvi parar aqui a gravação do módulo só pra dar pra você duas dicas de cultivo outdoor. Aliás, eu vou deixar aqui o link do meu novo programa FRE aqui na descrição. E mano, acho que o sonho de todo cultivador é poder cultivar usando a luz do sol, poder usar o sol, cultivar aquelas plantas grandes, tipo aquelas plantas que a gente vê na Califa, Frega, aquelas plantas gigantonas, 300 metros de altura. Não, nunca nem vi. Cara, todo cultivador acho que tem esse sonho e nós vamos caminhando pra esse rumo, mano. A gente está aqui na luta, tentando legalizar, tentando regulamentar o cultivo ou pelo menos descriminalizar. Mano, imagina você podendo cultivar aquelas belas plantas gigantes no quintal da sua casa, você levantar de manhã, abrir a porta da sua casa e ter lá os seus pezinhos pra você cuidar. Aquelas árvores gigantes de maconha. Mano, imagina se isso não é um sonho. Mano, nós estamos aqui lutando todo dia pra fazer essa história acontecer. E você faz parte dessa causa, mano. Tamo junto. Se você curtiu a ideia desse vídeo, já mete o dedo no like aqui e se inscreve nesse canal pra você continuar por dentro de todas as novidades. Tamo junto? E mano, vai lá no meu Instagram também, plantando underline bem. E me segue lá pra gente mantermos uma conexão. Fechado? Tamo junto, mano. Então, vamos lá, vamos pras dicas de cultivo outdoor. E se você cultiva outdoor, mano, lembre de comentar aqui embaixo, deixar a sua opinião, o que você acha do cultivo outdoor. Beleza? Então, beleza. E mano, quer que você me responda uma pergunta aí nos comentários. Você que cultiva outdoor. Você tem bons resultados? Hein? Que bom então. Não tem? Então, mano, chega junto com a gente, segue as dicas, você vai ter um bom resultado. Tamo junto? Tamo junto então. Mete o dedão do like aí. Vamos lá pra duas dicas muito importantes pra você ter um bom cultivo outdoor. São duas dicas gerais, não são duas dicas específicas. Então, são dicas mais praquelas pessoas que estão começando, mas que servem também pra quem já começou e já tem um cultivo outdoor. E as dicas são as seguintes, mano. Vou até sentar aqui. Muito bom sentar no sofá confortável, né? Mano, é o seguinte. As dicas que eu quero dar pra você são duas dicas pra ajudar a proteger a sua planta. Que as dicas são as seguintes. Dica número um e mais importante. Fique muito atento à segurança. Muito cuidado com a segurança. E é muito cuidado mesmo. Na maioria dos cultivos outdoor, a planta fica exposta. Fica no tempo. Então, pode ser vista por vizinhos, pessoas que passarem por perto, pessoas que passarem por cima. Então, é preciso que você tome esse cuidado adicional com a segurança pra proteger as suas plantas da visão e também do cheiro, dos curiosos, intrometidos e de tudo mais. Pra que você possa estar em segurança. O cultivo outdoor é bom, você vai economizar bastante nos equipamentos. Mas lembre-se, segurança em primeiro lugar, beleza? Então, escolha um local onde ninguém possa ver a sua planta a não ser você. Assim, a segurança vai ficar muito mais controlada. Fechado? Então, essa foi a primeira dica. Se você curtiu, mete o dedo no like aqui e se inscreve nesse canal pra você ouvir a segunda dica. Senão, você não vai ouvir a segunda dica. Excelente, mano! Que bom que você acabou de se inscrever no canal. E agora nós vamos pra segunda dica. A segunda dica também é pra proteger a sua planta. E essa segunda dica é evite chuvas. Isso mesmo, evitar chuvas. A chuva é um perigo pro cultivo outdoor. Por vários motivos. A chuva pode atrair mofo. Se molhar muito a planta e aquela umidade ficar lá, a planta estiver em floração. Essa umidade da chuva pode atrair mofo. Se a chuva for muito forte, pode quebrar os galhos da planta. Então, a chuva é bom a gente evitar. A água é bom pra planta, mas a chuva em si, que vai ficar caindo nas folhas, caindo nos buds, não é bom. Beleza? Então, escolha um local onde você possa evitar a chuva. Beleza? Se você não puder evitar, pelo menos amenize a chuva. Todas essas dicas eu acabei de gravar mais a fundo aqui pro bônus do meu novo método FRE. Novo programa FRE. E eu vou dar esse bônus incrível, totalmente de graça lá. Que é o bônus como cultivar outdoor. Se você está realmente interessado em cultivar, fazer parte da legalização e quer ter um cultivo outdoor, eu vou deixar o link aqui do programa FRE logo aqui abaixo, pra você poder clicar, ir lá, ver e ver tudo sobre esse bônus de cultivo outdoor. Como cultivar outdoor. Fechado, mano? Tamo junto. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você curtiu esse vídeo de hoje, mete o dedo no like aqui e compartilha com aquele brother que também precisa de dicas de cultivo outdoor. Fechado, mano? Muito obrigado. Eu vejo você no próximo episódio. Até lá. Um grande abraço e boas colheitas.